A partir de agora, Especial Maria, a Nova Primavera. Na apresentação, Mulheres Renascidas em Pentecostes e Padre Moacir Anastácio. Na intercessão de Nossa Senhora da Primavera, nós estamos chegando na tua casa, no teu coração, nesse dia de novo, nesse dia de graça, abençoando a tua família, abençoando a tua casa, e esperamos uma nova primavera trazida pelas mãos de Nossa Senhora da Primavera. Salve Rainha, Salve Rainha, a Primavera, a Primavera, abençoa este povo, abençoa este povo, e te espera, e vem florescer, e vem florescer, em cada alma, em cada alma, meu coração, meu coração, acalma, acalma. Eu hei de vencer todas as dificuldades que se apresentam diante de mim nesse dia. Nesse dia eu serei vitorioso no nome do Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora da Primavera. Eu receberei uma nova alegria, uma nova esperança, uma nova primavera, uma nova saúde, um novo conforto, porque Jesus Cristo é o meu pastor, Jesus Cristo é o meu Redentor, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é a minha força, Jesus Cristo é a minha paz, é o nome poderoso de Jesus Cristo, que nesse dia eu me coloco inteiramente nas mãos do Senhor, e vencerei para agora de Deus Pai. E declaro a vitória de Jesus Cristo, na minha casa, na minha família, na minha saúde, em todo o meu ser, que no nome do Senhor, eu serei vitorioso. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e que Jesus é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e que Jesus é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado, dizem que louvado o seu pobre coração, Senhor. E os marinheiros que navegam ao seu lado, dizem que louvado o seu pobre coração, Senhor. E os marinheiros que navegam ao seu lado, dizem que louvado o seu pobre coração, Senhor. E os marinheiros que navegam ao seu lado, dizem que louvado o seu pobre coração, Senhor. E hoje eu quero orar junto com você, clamar junto com você, por uma cura fininha da primavera. Me traga o teu perfume, que o Senhor vai nos tocando neste exato momento, onde mais nos precisamos, em todas as nossas feridas. Seja em Pentecostes, seja mais um programa com muita música e oração. É uma grande alegria ter você, querido, ouvindo conosco, da cura que você precisa hoje, vai pedindo que ele vá cantar e bem dizer ao nosso Deus. E eu quero te convidar agora a louvar a Deus e rezar cantando junto conosco essa música. Seja em Pentecostes, seja mais um programa com muita música. Seja em Pentecostes, seja mais um programa com muita música. Seja em Pentecostes, seja mais um programa com muita música. Seja em Pentecostes, seja mais um programa com muita música. modo especial. Quero pedir a cura de todo tipo de doença. Neste momento de oração. Principalmente a cara que nos afirte neste momento que é o Covid. Para que Deus transforme o futuro delas. Não queres a doença nem a ausência de saúde. Para que eles encontrem conforto e segurança. Opera em nós uma profunda cura espiritual. E se for da tua vontade, também uma cura física, mental e espiritual. Que seja operada diretamente pela ação poderosa do teu Espírito Santo e através dos médicos e dos remédios. Aumenta a minha fé no teu poder, Senhor. No infinito amor que tens por mim. Aumenta a minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecidas. Eu acredito no teu poder curador, meu Deus. E já agradeço humildemente por toda a obra que estás realizando em nossos corações e nossos corpos neste momento. Além de nós, Senhor, quero também apresentar todos os doentes que pediram as nossas orações. Os que se encontram nas UTIs que não podem pedir orações. Tu conheces a cada um deles. Sabes as provações pelos quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem socorro também dessas pessoas que padecem de enfermidades. Senhor, eu te bendigo porque clamei a ti e tu me ouvires. Minha alma, por tuas mãos perdidas, foi tirada da escuridão. Ó fiéis do Senhor, cantai a sua glória, dai graças ao seu santo nome. Senhor, meu Deus, Cuidai das nossas crianças do mundo inteiro. Amém. Que elas cresçam em sabedoria e graça como o seu filho Jesus cresceu. Que elas encontrem em seus caminhos pais amorosos e dedicados como o teu filho Jesus encontrou. Que todos os heróis atuais sejam derrotados. Senhor, salvai as crianças como salvagens o teu filho Jesus. E eu quero também te entregar aos nossos idosos. Ó Deus eterno e todo poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos. Nós os louvamos e agradecemos por ter lhes dado a estes vossos filhos e filhas uma vida longa, com perseverança na fé e em boas obras. Concedei que eles confortados pelo carinho dos filhos e amigos se alegrem na saúde e não se deixem abater na doença, a fim de que revigorados com a vossa graça que vem desta bênção, consagram o tempo da idade madura ao vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus não procura em nós a perfeição, mas sim a obediência. Ele não busca em nós capacidade, mas disposição. Ele não nos pede força, mas sim confiança. Ele não nos cobra, mas nos doa seu amor e a sua fidelidade. Por isso, em todo o tempo, Ele é bom e sua bondade é o que nos sustenta. Estamos apresentando que Deus confiou com Jesus. Parte sempre conosco. Com Jesus. Tudo pode ser mudado. Eu, Michele Cristina, e você, pedi a Maria que ela interceda por nós hoje. a oração minha senhora e também tudo pode ser mudado. Minha mãe, eu me ofereço inteira a oração e toda a vossa e ter fé. Não é achar que Deus fará o que nós queremos, mas ter a certeza que Deus fará o que for melhor. E isso nem sempre significa a nossa vontade. Pois só Deus sabe o que é melhor para nós. Então sigamos com fé, pois os planos de Deus são maiores. Sua vontade nos levará além. Será maior do que sonhamos, mais do que imaginamos e além do que pedimos. Isso é Deus cuidando da nossa vida. Tenhamos certeza que Ele fará o melhor por nós. que bom estarmos juntos aqui com a Mãe de Deus e nossa Mãe. Maria, a nova primavera. Eu sou Michele Cristina da comunidade Renascidos em Pentecostes. Maria, a nova primavera. Oração de louvor. Através de Nossa Senhora da Primavera, eu quero te glorificar, Senhor. Porque neste dia o Senhor me sustenta. Eu quero te louvar. Louvado seja, Senhor, por este dia. Porque eu entrego em Tuas mãos a minha vida. Eu te bendigo, Senhor, por esta nova estação que está chegando. Eu te glorifico, Senhor, por esta primavera que vai mudar a minha vida. Glorificado seja, Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu te glorifico, Senhor, porque eu sei que em Ti eu posso confiar. essa bondade pela vossa com paixão para conosco por tudo que tenho e sou neste dia. Porque Tu és o meu Senhor, o meu protetor, o meu Deus de Jacó. Amém. Meu coração é do meu mestre, sair a procurar o meu caminho é do mestre. Por onde eu pudesse ter Minha esperança é meu mestre, eu não podia mais a minha vida. A vida é do mestre, vivendo sem saber o que fazer de mim. A minha solidão O meu caminho não supleto é do mestre, nem mesmo uma canção Minha esperança é meu mestre, eu me desiludi. Adeus, eu exigei o barco do meu ser entre-se no mar e fora Eu tinha No quarto então fiquei Chorando sem saber Só Deus e eu tinha Para viver A vida é do mestre Mas de repente na paz Meu coração é do meu mestre Você abri nos braços O meu caminho é do mestre E alguma coisa Minha esperança é meu mestre Mudou tudo dentro Na solidão da vida E o mal recebe E a ver O quanto Deus Deus me ama Encher de paz Todo o meu coração As horas das grandes Vem Me dando Me arrastar Para longe Da presença Para nunca Amar Dele A minha vida É do mestre Meu coração É do meu mestre O meu caminho É do mestre Minha esperança É do meu mestre Amém A palavra de hoje É Pássimos Maria No coração Da mãe E irmã Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo No capítulo 7 No princípio Agora e sempre Amém Não cedas prontamente Vai nos dizer Ao Comportar Irritação Como verdadeiro Coração Que reside O fruto da luz É a bondade Querido irmão e irmã Amado irmão e irmã Não conseguimos Ser Uma pessoa De tempo Uma pessoa De Deus Alguém Que faz o bem Aos outros Daquele Que tudo pode Totalmente Ou seja Querido irmão e irmã E assumimos Que fomos criados Por amor Talvez neste dia Você quer mudar Seu matrimônio De amor Que é Jesus Cristo Sua filha Amado irmão Mudar qualquer situação Que você esteja vivendo Mas eu quero Me dar uma resposta Ser bondoso Deixa Deus Dispor Com aqueles Que queremos Situações Ou que gostamos Mas com qualquer Pessoa Deixa Deus A de mim Estrar A maldade Tenho certeza Irmão e irmã Você não perde Por esperar E nós sabemos Veja que Que o nosso Pai do céu Soube Esperar Com todos Os que amam E obedecem Seja como elas Seja como elas Que Deus Portanto Seu irmão e irmã E caminhou com paciência Quero te convidar Porque a você Querido irmão e irmã Pensar Quem a Deus Tem Nada lhe falta Consigo mesmo Porque só com o próximo Basta E pedir Este fruto do Espírito Santo Para que você seja Bondoso Bondosa Com aqueles Que estão Mais próximo De você Amém Como um vaso Nas mãos Do Espírito Santo Espírito Santo Vem Senhor E faça De novo Espírito Santo Vem Eu quero Ser Espírito Santo Vem Vem Orar Em Minha Vem Curar Vem Senhor E faça De novo De toda Opressão Vem Te Transformar Vem Incendia Vez O que O doce Nesse lugar O vaso Mou Incendeia Minha Alma Incendeia Minha Peço Vez Incendeia Minha Alma Incendeia Minha Alma Incendeia Minha Alma Senhor Peço Vez Perdão Por aqueles Que não Cri Adoração Graças e louvores Que se dêem a todo momento Ao santíssimo e diviníssimo sacramento Graças e louvores se dêem ao todo momento Ao santíssimo e diviníssimo sacramento Glória Glórias ao Pai Ao Pai Ao Espírito Senhor Foi que eu nasci Como é De um princípio Agora Senhor Foi que eu nasci Pra exaltar a Ti Senhor Pra exaltar a Ti Manda fogo Senhor Pra te adorar Sobre todos nós Manda fogo Pra exaltar a Ti Manda fogo Senhor Pra te adorar Manda fogo Foi que eu nasci Pra exaltar a Ti E o céu se abrindo A minha alma tem Seu Espírito vindo Derramando sobre nós Sopro da vida E o céu se abrindo E o Espírito vindo Derramando sobre nós Sopro da vida Pedir Manda fogo Senhor Sobre todos nós Manda fogo Tem sede E de Ti Manda fogo O meu Espírito Sobre todos nós Manda fogo Descerá nos curar De Ti Como em pentecostes Repousa sobre nós Batiza no Senhor Foi que eu nasci Na água e no Espírito Pra exaltar a Ti Como em pentecostes Senhor Repousa sobre nós Batiza no Senhor Foi que eu nasci Na água e no Espírito Pra exaltar a Ti Manda fogo Senhor Sobre todos nós Manda fogo Nesta hora Eu vos apresento Todos estes Manda fogo Senhor Sobre todos nós Manda fogo Pra nos curar Aqui presente Neste altar Eu te louvo Senhor Porque o Senhor Marcou conosco Querido irmão e irmã Um encontro aqui Eu te convido Neste momento Eu te bendigo Senhor Vamos adorar o Senhor Porque a Tua presença O que você nos faz Deseja Homens Que o Senhor Realize em sua vida Hoje Novos Senhor Mas neste momento Estamos diante De Ti Eu te peço Perdão Ao qual o Senhor Nos convidou Pelos nossos pecados Quando o Senhor Disse E os pecados Do mundo em Pílio Eu te convido Querido irmão e irmã E sobrecarregados E eu vos aliviarei Pedir perdão Querido irmão e irmã Pelas vezes que você Não o amou E eu convido Neste momento Não o adorou E assim Vontar-se O seu coração Neste ato De Os seus pensamentos Para Jesus Sacramentado Dar O perdão Ele está aqui E receber E você pode dizer O Senhor está aqui Daqueles que Te ouvem O Senhor está comigo Talvez você Eu não sei Querido irmão e irmã Tenha mágoa Ressentimento Que peso Você está carregando Neste dia Do seu esposo Da sua mãe Do seu pai Eu te convido Eu te convido Mas eu quero te falar Que você Precisa somente De Jesus Cristo A você pedir misericórdia Coloque a mão No seu coração Você que pode Misericórdia Abrir ao perdão O quanto eu Estou sobrecarregada Jesus O quanto eu Estou desanimada Que devemos Perdoar Tu sabe Que eu Te amo Mas você pode Dizer Mas eu Preciso Você não conhece O meu sofrimento Eu preciso que o Senhor Faça na minha vida Hoje Conheço O seu sofrimento Mas Jesus Cristo Conhece Querido irmão Jesus Cristo Você pode Dizer Para o Senhor Tudo o que você Está vivendo Porque antes mesmo Espero em ti Que você Fale para ele Eu não posso Mas Sozinho Eu não quero mais Senhor Chegou a hora De nós Porque eu não estou Aguentando Livres Para amar Este sofrimento Se você E você Querido irmão Que foi Enganada Estes sentimentos Por este Namorado Do seu passado Eu convido Você Que te prometeu Tantas coisas Te prometeu Um casamento Porque só ele Te prometeu Que te faria Feliz Apagar Essa marca E de repente Que você Traz Ele termina Você que foi O relacionamento Abusada E você foi Tomada De uma profunda Tristeza E você Traz essa Marca Muito Forte Vinde Não só No seu coração Mas na sua alma Eu convido Você Querida irmã Vinde A mim Coloque Diante Do altar Porque eu Te mostrarei Chegou a hora Da tua libertação Chegou a hora Da tua Salvação Na presença De Jesus Porque o Senhor Te quer Livre E você Possa dizer Eu sou livre No nome De Jesus Cristo Eu sou livre Porque o Senhor Me libertou Porque o Senhor Me salvou Não fique guardando Rancor Mágoa Vingança Você Minha irmã Não perca tempo Não perca tempo De louvor Para ser Um homem Uma mulher Liberta Em Ti Confiarei Eu nada Temerei Em frente Eu irei Pois eu sei Que vive Estás E um dia Voltará Do céu Para nos buscar Para sempre Reinarás Aleluia Derruma O meu passado Em Ti Confiarei Eu nada Temerei Em frente Eu irei Pois eu sei Que vive Estás E um dia Voltará Do céu Para nos buscar Para sempre Reinarás Aleluia Conheces bem O meu perfume Mas Tu sabes Também Que o meu choro É sincero Porém Vem Jesus Não tenho nada A oferecer Meu Senhor Vem Jesus Mas Te dou A minha vida Amém Senhor É tudo o que tenho Vem Jesus Recebe o meu Vem Jesus E faz Amar 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 Amém Senhor Abre Jesus Em mim Me pede Teu Corre E arei Eu nada Temo Em Teu Bem Em frente Eu irei Pois eu sei Que vive Estás E um dia É a essência É o céu Para nos buscar Teu cheiro Para sempre Reinarás Aleluia Venção 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 Vem Com o Pai Com o Pai Com o Pai Noacir Noacir Anastasia Que o Senhor Senhor, olhe na tua direção, pela intercessão de Nossa Senhora da primavera, que você receba na nova primavera trazida pelas mãos de Nossa Senhora, que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, que o Senhor volte o seu rosto para ti, e te dê a esperança, te dê a força, te dê a graça, te dê a alegria, e que a alegria do Senhor seja a tua força, que o Senhor volte o seu olhar para ti, e te dê toda a graça, te dê toda a bênção, toda a esperança, toda a confiança, e que pela intercessão de Nossa Senhora da primavera, o seja abençoado com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Especial Maria, a nova primavera, apresentação, mulheres renascidas em Pentecostes, e Padre Moacir Anastácio, especial Maria, a nova primavera, apresentação, mulheres renascidas em Pentecostes, e Padre Moacir Anastácio.